O oficial John Irvin viu muita coisa durante seu tempo trabalhando para o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo que ele encontrou num restaurante desativado da rede KFC. Ficou curioso? Pois o mundo desconhecido vai mostrar no vídeo de hoje essa história surpreendente. Mas antes, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like também, teu comentário aqui abaixo é sempre muito bem-vindo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Os moradores da cidade de San Luis, no Arizona, se lembravam de uma época em que podiam pegar um balde do delicioso frango frito do KFC que ficava a apenas 200 metros da fronteira mexicana. Mas um dia, o restaurante fechou misteriosamente suas portas ao público. Porém, meses após o fechamento, as luzes começaram a acender dentro do prédio. Os moradores começaram a especular que o restaurante poderia, quem sabe, ser reaberto, alguém estaria fazendo manutenção à noite. Mas nada acontecia e o letreiro acabou desbotando com o calor escaldante, as pinturas das paredes começaram a descascar, realmente estava deteriorando o prévio cada vez mais. O estabelecimento continuou fechado, mas estranhamente sempre haviam alguns carros estacionados por ali do lado de fora e ninguém sabia qual o motivo. Então, os vizinhos passaram a ouvir barulhos de explosões e perfurações, som abafado, e presumiram que o restaurante estava passando por uma reforma. Entretanto, para a surpresa de todos, os meses se passaram e o prédio permanecia fechado. Logo os rumores começaram. Alguns diziam que o prédio havia sido comprado por um gigante corporativo, enquanto outros diziam que ele foi comprado por um homem muito rico daquela região. Mas ninguém poderia adivinhar o que realmente estava acontecendo dentro daquelas paredes. Tudo realmente começou quando Scott Brown, um agente especial da HSE, Homeland Security Investigation, departamento norte-americano que investiga crimes internacionais, recebeu uma denúncia anônima de que barulhos estranhos vinham de um prédio da cidade de São Luís, onde outrora funcionava uma filial da rede KFC. E Brown ficou desconfiado que ali estavam escondendo mais do que as onze ervas e temperos secretos da famosa rede de fast food. Ali havia algo mais. E foi numa noite de abril de 2018 que o celular de Scott Brown tocou, e aborrecido com a hora tardia daquela ligação, ele até pensou em nem aceitar a chamada. Contudo, seu instinto disse que aquela ligação seria muito importante e então ele acabou atendendo. Mas ele nunca imaginaria o que o homem do outro lado da linha diria para ele. Faria uma denúncia realmente importante? O restaurante nativo seria uma fábrica de substâncias ilícitas. Brown tinha que conseguir um mandado e muito rápido para resolver esta questão. Com o documento em mãos, Brown designou o oficial John Irvin para chefiar a equipe que iria vasculhar aquele lugar. Chegando lá, Irvin foi na frente ao entrar na antiga cozinha. Ele não encontrou aparelhos para confecção de torpecentes, mas sim um buraco de 20 centímetros na parede. Ele e sua equipe começaram a quebrar a parede de gesso ao redor do buraco, revelando a entrada para um poço profundo. Irvin então apontou o foco de sua lanterna para o poço e ficou surpreso ao ver centenas de pranchas de madeira revestindo as paredes de um túnel. O túnel tinha um metro de largura e um metro e meio de altura, grande o suficiente para o homem entrar por ali. Ainda tônito, Irvin respirou fundo, desceu a escada e entrou no túnel, seguido por seus colegas. Então eles entraram no túnel e seguiram silenciosamente, rezando que não encontrassem homens armados ou alguma coisa que colocasse suas vidas em risco. Mas quão longo seria aquele túnel e o que eles encontrariam no final dele? De repente, o oficial Irvin se deu conta que aquele caminho passava por baixo da fronteira mexicana. Depois de andarem 600 metros por dentro do túnel, eles chegaram até uma escada que levava a um alçapão no teto. Irvin sinalizou, pedindo silêncio aos companheiros e com todo cuidado ele abriu o alçapão. O que ele viu acima deles foi um conjunto de molas enferrujadas. O alçapão ficava embaixo de uma cama em um quarto de uma casa mexicana. Então eles ouviram passos pela casa e resolveram voltar para dentro do túnel. Um homem então entrou pelo alçapão e seus olhos se arregalaram quando ele se viu cercado pelos agentes. Ele tinha uma bolsa cheia de entorpecentes em suas mãos. Estava revelado assim o esquema dos traficantes. Os entorpecentes vinham do México, cruzavam a fronteira pelo túnel subterrâneo em bolsas que eram então passadas a um cúmplice pelo buraco da parede do restaurante, que era responsável então pela distribuição do produto. Esta descoberta desativou o tráfico que estava sendo realizado por aquele túnel há alguns meses. Mas uma peça ainda estava faltando. Quem recebia as bolsas no restaurante? Por ironia do destino, a polícia já havia prendido o responsável alguns dias antes. Em 13 de agosto, a polícia rodoviária de São Luís parou um carro por um simples problema no farol. O motorista estava prestes a ser liberado quando o cão parejador dos policiais ficou inquieto. Isso fez com que eles revistassem o veículo e assim descobrissem mais de 170 quilos de substâncias ilícitas de diversos tipos dentro de maletas de ferramentas. A quantidade encontrada no carro foi avaliada em mais de 1 milhão de dólares. É claro, o motorista foi preso e com a descoberta do túnel, dias depois, ele foi associado ao esquema de tráfico. O nome do motorista era Ivan Lopes e os registros revelaram que ele havia comprado o antigo KFC em abril daquele mesmo ano, pagando 390 mil dólares em dinheiro vivo. A estimativa aproximada é de que cerca de 200 toneladas de terra tenham sido retiradas pelo lado do México e que o restaurante abandonado foi comprado quando a construção do túnel já estava concluída. Acredita-se que a obra tenha sido patrocinada pelo cartel de Sinaloa, de onde também teria vindo o dinheiro que Lopes usou para a compra daquele prédio. E embora outros túneis tenham sido usados para entrada ilegal de pessoas nos Estados Unidos, aquele do restaurante parecia ter sido limitado ao comércio de drogas devido à pequena abertura do lado dos Estados Unidos. Mais alarmante do que a existência do túnel foi o que passou por ele, disse Brown. Geralmente o que costumamos ver passar nos túneis são entorpecentes leves ou pessoas e complementa. Este foi um túnel para tráfico realmente muito importante de ser contido, visto que aprendemos substâncias realmente pesadas. Acho que é isso que torna este túnel único e francamente mais assustador do que alguns dos outros que a gente já havia encontrado. Os moradores das fronteiras eventualmente relatam que à noite escutam barulhos como arranhões e que não conseguem identificar a origem. A população é orientada a entrar em contato com a HSI ou com o agente da patrulha da fronteira para que estes possam verificar se alguém está cavando um túnel embaixo de suas casas ou nas proximidades. O que você achou do nosso vídeo de hoje? Que afinal lembra muito o enredo de uma série de TV, não é? Você conhece alguma história semelhante para compartilhar com a gente? Então deixe seu comentário aqui abaixo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.